Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, público presente, vereadores. Eu não sei se a semana foi curta. Teve uma redução aqui das indicações, dos trabalhos legislativos, do protocolo. E tem uma redução significativa que eu quero louvar. Cinco indicações de capina, no total de 81 registros. Eu quero acreditar que o prefeito esteja realmente capinando, independente dos apelos dos vereadores ou de outras pessoas. Ou talvez não seja mais interessante fazer pedidos de capina, porque isso é uma coisa que eu acho que agride a imagem do executivo. Tantas tarefas para fazer e as capinas acabam não dando conta. Eu gostaria também de saber, se alguém poderia me informar, quando são as reuniões do orçamento participativo. Eu fui no lançamento da reunião este ano, e as demais reuniões eu não fiquei sabendo. Fico sabendo depois que acontece. Não sei se não quer os vereadores presentes, ou porque a gente é da oposição, não sei. Mas, no lançamento, eu acabei recebendo essa revista bonita, paga com dinheiro da municipalidade. Não tem tiragem. Eu gostaria de saber quantas revistas dessas foram realizadas, confeccionadas. E aqui mostra uma cidade que eu desconheço. É muito mais a Petelândia do que Jacarei. Olha só, que coisa bonita de se ver. Quando anunciaram a construção do parque, eu pensei que o parque era ecológico, porque os anúncios foram assim. E a primeira medida que eu vi, quando eu estava construindo os parques, eles estavam podando as árvores que lá já existiam. Demorou muito para plantar algumas árvores, estão plantando recentemente, mas muitas ainda não se adaptaram. Ainda não se adaptaram. Então, eu gostaria, pelo sucesso do município, que essas árvores vingassem. E aí, na toda divulgação do parque, dizia que tinha uma ampla área para shows. Aí, o primeiro show que aconteceu com o parque inaugurado, todo mundo ficou do lado de fora do parque. Porque o parque é tão pequeno que não abriga as pessoas que, geralmente, prestigiam os eventos da cidade. Uma cidade com raros eventos, quando tem evento, o pessoal vai. E aí, fizeram uma avenida que tem pouco uso. E ela é tão importante que, quando há os eventos, essa avenida é interditada. Então, é para facilitar o fluxo. Mas ela, quando tem evento, ela é interditada. E ela raramente é usada. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo de prioridades. E, durante oito anos, a administração do PT errou nas prioridades. E isso tudo afirmando que as prioridades foram determinadas pelo orçamento participativo, que tem uma presença de meia dúzia de pessoas. Aquele mundarel de gente que aparece nas fotos. São pessoas comissionadas, que são obrigadas, muitas vezes, aí. Eu falo isso porque pessoas comissionadas já me disseram que são obrigadas aí. Então, a foto, o álbum de fotografia, ele é muito bonito. Não corresponde, muitas vezes, à verdade. E sai caro para o município. Somos todos nós que pagamos. Agora há pouco, ouvi falar, o Aroca falando do problema da Padre Eugênio. Na semana passada, houve um debate entre os pares a respeito da Padre Eugênio. É um problema que é antigo, não é novo. A Padre Eugênio tem um problema porque ela é o único caminho. É um gargalo, é um funil. Há muito tempo. E me surpreende que o chefe do Executivo desses oito anos já foi membro dessa casa e já tinha conhecimento dos problemas da cidade. Até porque o projeto de se fazer uma avenida, uma alternativa para Padre Eugênio, uma paralela a Padre Eugênio, que liga a Pensilvânia à Santa Cruz dos Lássaros, é um projeto já antigo, de conhecimento de muitas pessoas. Acredito que do até então vereador e, depois, prefeito da cidade. O que me incomoda, como morador do Jardim Jacinto, é que tem uma terceira ponte que vai ligar a Demar de Barros, a Bica do Boi, que vai ter um grande fluxo, que a rodoviária vai ser por ali, e não vai ter por onde passar. E esse impacto hoje, que assola a Padre Eugênio no Jardim Jacinto, ele vai aumentar. Vai aumentar o trânsito ali naquele pedaço. E se hoje já tem problemas que vereadores aqui conhecem e defendem os moradores do Jacinto, vai ter que defender muito mais. Ou faz o apelo para o seu próprio governo fazer essa alternativa antes dessa ponte ficar pronta. Aí eu fico pensando, é possível? É possível isso? Então existe um problema de prioridade que não é de hoje. Como se não bastasse, com esse aumento de trânsito, se a Padre Eugênio, que já é um solo mais firme, está sofrendo esse impacto e vai sofrer muito mais com o aumento do impacto, a solução para essa fluidez vai ser um binário dentro do Jacinto. Que é um solo muito mais frágil. E aí vai ser complicado. Porque as casas vão ter problemas, mais moradores terão problema. Mas é para o bem de toda a cidade, né? Porque existem muito mais veículos do que moradores do Jacinto nessa cidade. Eu gostaria... Por que essas revistas da Petelândia não trazem esses dados? É de esclarecimento para que o debate tenha o quê? Motivação para as pessoas poderem se proteger. Então, aumentando aquele fluxo com a ponte, vai aumentar o impacto do Padre Eugênio, e vai ter que ser dividido com o interior do Jacinto. Agora, eu imagino que o Executivo deva ter alguns planos de melhoria para o Jacinto. Porque, com o impacto do trânsito, o que já acontece no Jacinto é o prejuízo das tubulações de água e de esgoto. Os moradores do Jacinto já sofrem com isso, com o trânsito que não é tão intenso. Com o trânsito que não é tão intenso. Vai sofrer muito mais. Vai sofrer muito mais. E o Jacinto é uma área próxima do centro. É uma área que merece uma atenção, porque vai ser uma área de grande especulação imobiliária. Porque é próximo da Dutra. Imagino que isso não seja só de conhecimento meu, dos moradores do Jacinto, mas de todos. E quero ver se o Jacinto vai ficar nas unhas das corretoras. E que benefício o Executivo vai ter desse assédio voraz das corretoras naquela área nobre, que é o Jacinto. Não pelo solo, mas pela localização. Então, se a Avenida pela Varze ali, ela é um projeto antigo. Eu me pergunto, por que não foi feita uma avenida que iria diluir o trânsito, ajudar na solução do trânsito? E foi feita uma avenida que é estreita e não comporta o fim ao qual ela foi amplamente divulgada. Coisas da Pertelândia. Boa noite a todos. Muito obrigado.